Eu tenho a honra de conversar aqui com Daniel Toledo. Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados. E olha que honra. Daniel Toledo agora também é professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco à imigração para os Estados Unidos na PUC de Minas Gerais. Daniel, que honra conversar contigo. Parabéns por essa conquista, Daniel. Obrigado, Pitoli. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas, realmente, foi muito bacana esse convite da PUC Minas. E a gente conseguiu estruturar uma grade de cursos aí que é a primeira no Brasil. Então, a gente está muito feliz, com certeza absoluta. Março começamos esse curso. Acho que vai trazer muitos advogados aí para uma área nova de mercado. Aliás, Daniel, acho que é importante a gente ressaltar, quando a gente se apresenta aqui na condição de advogado especializado em Direito Internacional, há quanto tempo você está nessa jornada? E o que é que esse curso de pós-graduação em Direito Internacional vai trazer para estes que vão te prestigiar ali, Daniel? Dos 20 anos de profissão, eu diria para você que uns 14 ou 15 eu estou direto em Direito Internacional. Então, foi uma trilha aí que eu conheci profundamente, viajando bastante, conhecendo muito do direito de outros países. Então, a gente tem um pouquinho de experiência nisso. E essa novidade aí que a gente está colocando junto com a PUC Minas Gerais, com certeza absoluta, vai permitir que novos advogados e antigos também, principalmente esses que se interessam por Direito Internacional, olhem para um mercado, que é esse mercado de imigração brasileiro, agora começou a descobrir outras oportunidades no mundo, um mundo globalizado, um mundo com profissões e novas capacidades e salários mais altos. ele vai enxergar aí um cenário diferente de trabalho e ele vai começar a advogar numa área totalmente diferente daquela que a gente está acostumada dentro do Brasil. Então, eu acho que vai ser uma coisa super bacana, uma coisa inovadora. Vamos fazer diversos testes, mas com certeza absoluta aí essas pessoas que participarem junto conosco vão ter aí um desponte nesse cenário, porque não existe no Brasil outro curso nesse sentido. Daniel, embora seja uma oportunidade profissional reconhecida, inclusive você já mostrou os motivos, já justificou os motivos, por que este foco na imigração para os Estados Unidos, num curso de pós-graduação para uma universidade tão renomada quanto a PUC Minas, por que estratificar dessa forma? Quais são as dificuldades impostas pelo processo de imigração para os Estados Unidos? Vamos começar ao contrário, porque nosso raciocínio foi exatamente o contrário. Primeiro, a gente chegou à conclusão de que existem muitos advogados sendo colocados no mercado e esse mercado tem sido extremamente canibal dentro do Brasil. A gente percebe aí advogados cobrando valores muito abaixo do que é inclusive sugerido pela OAB. A gente vê muitos advogados que não conseguem se colocar no mercado, a gente vê muitos advogados recém-formados que lutam para trabalhar em alguma coisa e acabam mudando de profissão. Mas existe um leque gigantesco de atuações, principalmente num mercado internacional, num cenário internacional, que é muito carente de profissionais. Se você for olhar aí a estrutura contratual de navegação internacional, contratos marítimos, transporte marítimos, contratos de demora, de uma série de coisas aí, investimentos internacionais, pouquíssimos advogados brasileiros entram nesse mercado por falta de conhecimento e por falta de cursos realmente que transformem esse profissional num especialista nesse assunto. E quando nós estávamos debatendo sobre essa questão, nós chegamos à conclusão de que hoje, sempre foi, na verdade, não é só hoje, mas a cerejinha do bolo do brasileiro é Estados Unidos. O brasileiro, o primeiro país que ele pensa em se mudar é Estados Unidos, a maioria pelo menos, e depois eles pensam em outras alternativas, Portugal, Itália, Austrália, Inglaterra, mas a cerejinha sempre foi essa. Então nós quisermos fazer todo esse glamour interno em cima dessa estrutura dos Estados Unidos e criamos um curso especificamente para treinar esses advogados. Dando certo essa pós, nós vamos abrir aí também para Portugal, nós vamos, na sequência vai ser Inglaterra, depois Austrália, e nós vamos ampliando esse curso de pós-graduação para outros países também. Daniel, que orgulho e parabéns pela conquista, viu? E este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, e agora também professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco à imigração para os Estados Unidos, na PUC Minas. Daniel, mais uma vez, parabéns pela conquista, muito obrigado pela conversa, e até a próxima, Daniel. Tchau!